Rodrigo Ribeiro da Rocha, morador da Avenida Copacabana, no bairro Floresta, em Cruzeiro do Sul, está desaparecido após receber uma ligação misteriosa e sair de casa na última terça-feira e nunca mais retornar. Este parente de Rodrigo, que não quis se identificar, pede notícias e ajuda da população para qualquer informação que leve ao seu paradeiro. Desde terça-feira, que a gente não sabe notícias, a gente vai para um lugar, vai para outro, e as informações são desencontradas sobre o desaparecimento do meu irmão. E eu queria uma resposta da polícia, porque até agora ninguém entrou em contato com a gente para falar o que eles sabem. E eu estou aqui, pedindo para que as pessoas, a polícia venha nos ajudar nesse momento. O familiar ainda relata que o sofrimento dos parentes, diante da incerteza sobre o que pode ter acontecido com o Rodrigo, fez com que a família registrasse um boletim de ocorrência. O caso foi registrado aqui na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul e passa agora a ser investigado pelo Núcleo Especializado em Investigação Criminal, que conta com o apoio das imagens de câmeras de segurança espalhadas por toda a cidade, para identificar os possíveis envolvidos nesse desaparecimento. Mesmo com a incerteza, a família segue com a esperança de encontrar Rodrigo Ribeiro da Rocha com vida. Meu irmão era um trabalhador muito conhecido aqui em Cruzeiro do Sul, muito querido. Tem pessoas maldosas que falam o contrário, mas meu irmão é muito querido pelas pessoas. As últimas informações, na verdade, não tivemos nada. Só soubemos que ele está desaparecido, que ninguém sabe como que ele desapareceu. Só soube que alguém ligou para ele, teve uma ligação. E até hoje ninguém sabe. Hoje já está com sete dias, se eu não me engano. A primeira vez que ele sumiu foi no sábado e ele voltou para casa, que a minha cunhada falou, 11 horas da noite, passou segunda, na terça-feira, uma hora da tarde. Ele recebeu sua ligação e até hoje não voltou.